E aí pessoal tudo bom? Vou mostrar para vocês o visual desse tênis. Eu comprei online no site da Netshoes. Eu comprei três pares. Um de cada cor. O primeiro efetuei a compra do vermelho. Passou-se um tempo. Eu efetuei a compra de mais dois. Um verde e outro laranja com preto. Aqui pessoal. Vocês poderão ver. Sua embalagem original. Padrão de caixa de papelão. Ele vem bem embalado protegido. Comprei no tamanho 42. Aqui na tampa tem uma descrição. De como usar. E fazer a manutenção no seu tênis. Comprando nessa loja. Você terá garantia e segurança. Para adquirir um produto original. Nesta compra. Eu ganhei um brinde. Foi um. Dos flexing spray. Então pessoal. Vou estar tirando da caixa. E mostrando o visual dele para vocês. Não darei nada técnico. Estou falando o que acho. E o que vejo. No meu ponto de ver. Aqui está o solado dele. Ele tem uma parte macia. E essa parte preta. É uma borracha mais rígida. Maciça. Ele é bem colado. Tem um acabamento. Bem legal. Eu achei que ele tem um design moderno. É muito bonito. Diferencial entre outros tênis. Aqui é a logo da marca. Bem destacada. A visão que eu tenho dele. É como se fosse uma colmeia de abelha. Essa parte preta é uma borracha. E a parte de dentro é um tecido. Que fica colado. Aqui é a sua parte interna. Tem uma etiqueta com as descrição. E sua palmilha padrão. O cadarço combina com o tênis. E os furos aparenta ter boas resistência. Então pessoal. É isso aí que tenho para mostrar para vocês. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Creio eu. Que paguei um valor promocional. Aconselho a vocês efetuarem compras só em lojas conhecidas. Que imita nota fiscal. E der garantia e total segurança em sua compra. Agora na sequência do vídeo. Mostrarei o mesmo tênis. Com uma cor diferente. Laranja com preto. E verde com preto. Então pessoal vou finalizar minha locução por aqui Aqui abaixo do vídeo tem um link Onde indico lojas que vocês poderão efetuar compra Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Em breve estarei postando novos vídeos Valeu galera um grande abraço Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON